Me perdoe, mas não entendo por que você não conseguiu convencê-la, sabendo que a recuperação da Natália depende do retorno da Cordélia. É sua mulher, é a mãe da menina. É, mas a Cordélia continua a mesma frívola e egoísta. Nada disso importa a ela. Devia tê-la obrigado a vir com você. Como, papai? Como? De algum jeito. A saúde da Natália está em jogo. Ah, por favor, papai, você sabe que a Cordélia não se importa com nada nem ninguém. Nem mesmo com a própria filha. Não discutam. Já estou aqui. O que fez você mudar de opinião? Natália, estou aqui por ela. Que bom que você considerou. Já era hora. Boa tarde. Boa tarde. Cordélia me telefonou para dizer que tinha decidido voltar, não é verdade? Ela é a Celina, uma amiga minha. Boa tarde. Eu pedi que viesse comigo e espero que não haja inconveniente. Nenhum. Bem-vinda, Celina. Sinta-se em casa. Ah, muito obrigada. São muito gentis. Bom, assim que a Cordélia entrou em contato comigo, eu me ofereci para trazê-la. Obrigado, filho. Principalmente pela Natália. A menina sentiu muito a sua falta. Quero vê-la. Está no quarto dela. Espero que não tenha esquecido onde fica. Agora não é momento para deboche, Álvaro. Álvaro, Álvaro, tenha calma. Não fale assim. A Cordélia... Eu falo como eu quiser. E eu peço, por favor, que se mantenha fora disso. Esse assunto não interessa a você. Desculpe se eu fui clara. Não se preocupe. O que foi? Não quer ver a sua filha? Sobe lá. Não comece, Adriano. Não comece. Meu Deus, onde deve ser o quarto da Natália? Não comece. Não comece, Adriano. Mamãe? Mamãe, é você ou é um sonho? Não é um sonho, meu amor. Eu estou aqui. Mamãe! Você é minha filha linda. Mamãe! Não vá embora. Nunca. Olha só, olha só, veja só isto. Encontrei a minha pulseira. E nunca mais vou perdê-la. Eu não quero perder você. Eu não quero perder você. Quero que sempre estejamos juntas. Eu não quero que você vá embora sem mim. Nunca. Natália, viu você? Não só me viu. Também falou comigo. Falou? É. Quer? Por que está me olhando assim? Olha, se não fosse pela Natália, eu preferia que você nunca mais voltasse. Eu acho muito bom. Quero avisar que vou me instalar na outra casa. Por mim, pode fazer o que quiser. Desta vez, você não vai me vencer, Cordélia. Desta vez, não. Cordélia! Até que, enfim, você voltou. O que foi? Parece que não me conhece. Não, não é nada disso. Eu estou muito cansada. Não tire minhas coisas, porque eu não vou ficar aqui. Eu vou ficar na outra casa. Por que nunca me ligou? Eu tenho tantas coisas para te contar. Bem, porque eu... Ah, você está aqui, Cordélia. É, não sei se você já conhece a... É claro. Eulália e eu já nos apresentamos. Eu vou te contar tudo o que fiz, Eulália. Por enquanto, eu quero avisar que não vou ficar aqui nesta casa. Não quero ficar perto do Álvaro. Claro, eu entendo. Agora mesmo eu vou cuidar de tudo para você. Obrigada. A Celina vai ficar comigo. Bem, depois você e eu conversaremos a sós, né? Você tem que me contar tudo. Tudo o que aconteceu. Sim, claro que sim, Eulália. Obrigada. Não sei se vou continuar fingindo. Tenho medo que me descubram. Não, não, não. Isso não vai acontecer, Carlota. Você está fazendo muito bem. Felizmente, Adriano nos deu a planta da casa para que soubéssemos onde fica cada lugar. É, isso nos ajudou. Assim como essas folhas com anotações da Cordélia. É. O que você tem, Carlota? Tinha que ver o carinho que a Natália me recebeu. Eu repito, Carlota, não se confunda. A Natália gostou de ver, foi a mãe dela, a Cordélia. Tá. Ah, eu sei. Lembre-se de que você não é a Cordélia. E também não é a mãe da menina. E muito menos a esposa do Álvaro. Vê se não esquece. Tá.